É, o dia dos pais está chegando aí e você não sabe ainda o que vai dar para o seu papai? Hoje eu tenho uma dica muito especial para você. Corre para a Bairral que você vai encontrar muita roupa bonita com preço lá embaixo, uma promoção especial para você. Se você levar uma peça, a segunda de menor ou igual valor, você vai levar com 50% de desconto pela metade do preço. Olha só que bacana, hein? Olha só, você vai encontrar aqui calça jeans Bairral que é qualidade pura. Inclusive vai encontrar também essas polos aqui, a parte mais esportiva. E você vai encontrar tudo aqui em um só lugar aqui na Timote Penteada, aqui na Bairral. Inclusive, se você quer ficar com os pés na moda também, vamos mostrar a parte de sapatênis que chegaram. Olha só aqui, Fábio, dá uma olhadinha aqui. Olha só que bacana, tem esses aqui de cano alto que estão super na moda. E eu já estou quase pegando isso aqui para mim, hein? Agora dá uma olhadinha aqui também para o papai que gosta de se vestir muito bem, a parte do papai executivo, também você vai encontrar ternos. Olha só, toda a parte social com preço baixo e com a grande promoção também. Não é isso, Jofi? Isso mesmo, bom dia para vocês aí. Estou com a promoção pela segunda ou terceira vez desse ano aí. Show! Referente à promoção de terno. Terno de qualidade, primeiro terno 100% do preço real e o segundo a peça de igual ou menor valor, 50% de desconto. 50%? Isso, são vários modelos. Eu tenho terno poliviscose, o Super 100, Super 130, qualidade impecável. Muito bom, olha só a promoção da loja inteira. Olha isso, temos as camisarias também. Camisarias a partir do fio 40 ao fio 120. Olha só, todos os tamanhos. É, todos os tamanhos, do 1 ao 10. Olha só. Então, camisa da mesma coisa. A primeira peça 100%, a segunda peça de igual ou menor valor, 50% de desconto. Tudo isso com qualidade de buy-how, que é o melhor lugar para você comprar roupa masculina aqui em Guarulhos. Aliás, vamos falar o endereço aqui dessa loja da Timote? Timote, penteado, 3050. E o telefone? 2451-1683. É isso aí, vem procurar aqui em buy-how que tem uma promoção especial. Vem pra cá. Vem pra cá que vale a pena. Isso aí. Tchau. Tchau.